Olá servidores, servidoras de todo o Brasil, estamos voltando aqui para ter um diálogo, viramos a página do mês de outubro, onde realizamos um dia nacional de luta pela defesa dos avanços na nossa campanha salarial de 2024. É evidente que 2023 é um ano ativo, porque estamos realizando duas campanhas salariais para o funcionalismo em um ano único. Primeiro foi a campanha emergencial para a recomposição de 9% do benefício do auxílio alimentação em 43% e já estamos na campanha para 2024 pela recomposição da nossa regulação, o resgate dos nossos benefícios que estão super defasados, com custos públicos e as reestruturações das carreiras. A mesa nacional de negociação está atuando, mas ainda falta apresentar uma reposta à altura dos nossos pleitos. Já tivemos três reuniões, estamos previstos com uma próxima reunião no dia 16, agora do mês em curso de novembro. As mesas setoriais temporárias específicas estão também sendo instaladas. Já tivemos o primeiro fruto desse debate, que foi o acordo que assinamos com o debate que vínhamos travando há mais de duas décadas dos servidores da FUNAI, da área indígena. Esse acordo já está assinado, já será encaminhado ao Congresso Nacional, o nosso pleito foi atendido. Mas já foram instaladas várias mesas da nossa base, do PGPE, que representa 77 setores, quase 200 mil servidores, da saúde, previdência, trabalho também, em torno de 180 mil servidores, da área ambiental, do setor agrário, do INCRA. Na próxima segunda-feira, dia 6, estaremos instalando a mesa temporária da ciência e tecnologia, já instalamos as mesas também dos PECs, então várias mesas estão instaladas. Só a mesa, só a Condicef reivindicou a instalação de 35 mesas. E elas estão vindo, estamos apresentando as nossas pautas, os nossos pleitos, e evidentemente a gente aguarda agora o retorno do governo. Foi uma vitória a assinatura do termo do acordo da FUNAI, porque ela vai dar uma base de como vamos estar trilhando com os demais setores. A nossa meta é atuar na transversalidade, encurtar as distorções que existem, diminuir o quantitativo de carreira, o quantitativo de tabela e adequar a remuneração do funcionalismo. Mas o que a gente quer tratar com vocês aqui também é da importância da nossa campanha salarial. Na próxima semana, nós estaremos, evidentemente, intensificando, nós acabamos de realizar uma reunião do nosso Conselho Deliberativo, e aprovamos intensificar até o dia 7 a mobilização da nossa base em todos os locais de trabalho, para que a gente faça o segundo dia nacional de luta, que vai ser no dia 8, a nível nacional. Nos locais de trabalho, em todos os estados, para que a gente dê força, dê ênfase à importância da nossa campanha salarial. Os recursos no orçamento só irão surgir a partir do momento que a nossa pressão seja à altura do nosso pleito. Portanto, nós estamos orientando que os servidores se mobilizem, porque o tamanho da nossa conquista para 2024 vai ser do tamanho da nossa mobilização. E precisamos intensificar esse processo de mobilização. Então, estamos recomendando que sigam as orientações dos nossos sindicatos, participem dos atos, participem das mobilizações, porque isso servirá de fruto e de instrumento para que o governo nos apresente, no dia 16, uma resposta à nossa pauta, que é justa, que é muito justa, aliás, e a gente espera que no dia 16 a gente tenha um retorno. Mas isso vai depender também do tamanho da nossa mobilização. Portanto, temos informação importante também. O governo acaba de publicar um decreto revogando os decretos do Bolsonaro que retirava os recursos financeiros das entidades sindicais de quem está afiliado. Não era justo. Quem luta e o servidor tem toda a autonomia de se filiar ou se desfiliar no sindicato. Porém, ele tem que ir ao sindicato para fazer o mesmo caminho, tanto para se filiar como para se desfiliar. E a nossa meta é organizar cada vez mais a categoria para que ela tenha sindicatos fortes, com recursos para fazer campanha forte e conseguir as conquistas que estão, em breve, surgindo para que a gente possa ter uma campanha salarial muito significante em 2024. Grande abraço. Qualquer momento voltamos a dialogar aqui por esse meio de comunicação.